Mais uma nova medida do governo anunciada para beneficiar aí vocês todos que recebem o Bolsa Família. E é sobre isso que eu vou falar para vocês neste vídeo. E é claro, em fevereiro o pagamento tem um valor maior porque tem outro benefício sendo pago junto. Eu vou explicar tudo isso para vocês neste vídeo. Já fortaleça o nosso trabalho, deixa o seu joinha para fortalecer aqui, fazer com que o nosso canal atinja mais pessoas. Não se esqueça, na descrição tem o nosso Instagram, nosso novo Instagram, arroba.ph.tutoriais e você acompanha novidades que eu trago sempre primeiro por lá. Tá certo? Sem muita enrolação, vamos direto ao conteúdo. É o seguinte pessoal, pagamento do Bolsa Família em fevereiro. Teremos o pagamento do auxílio gás. Muitas pessoas acreditaram que o auxílio gás ia acabar agora nesse novo governo, mas não. Então, o auxílio gás continua, continuou no ano passado e vai continuar agora nesse novo ano também. Em fevereiro sendo pago na média de R$100 a R$110,00 será o valor do auxílio gás. Continua sendo pago apenas para R$6 milhões de beneficiários, num total de R$21 milhões, mas a expectativa é que neste ano de 2024 mais pessoas passem a receber o auxílio gás. No final do ano de 2023, nos dois últimos meses que teve o pagamento do auxílio gás, tivemos o aumento de pessoas recebendo benefício, tá certo? Teve aí pessoas novas recebendo esse benefício e acredito que agora nesse ano de 2024 também mais pessoas continuarão recebendo o auxílio gás. Tá certo pessoal? E chegamos então ao ponto que eu queria trazer para vocês, a grande novidade, que é o seguinte pessoal, neste ano agora, você que é beneficiário do Bolsa Família pode ter direito a uma cesta básica por mês, isso mesmo. Toda família, se a sua família tem uma pessoa, duas, três, quatro, independente, toda família do Bolsa Família em situação de vulnerabilidade tem direito de receber uma cesta básica por mês. Para isso, você vai dirigir-se até o CRAS da sua cidade, o CRAS de referência da sua casa e vai explicar a situação e falar que você precisa de uma cesta básica. Todos os meses aí, você vai ter direito a essa cesta básica, uma cesta básica por família, inscrita no Bolsa Família em situação de vulnerabilidade. A cesta básica, pelo que estão dizendo aí, ela equivale ao valor de R$200, tá certo? Então, uma boa cesta básica, né? Procure e tente ver como que está funcionando na sua cidade e veja se você tem direito de conseguir essa cesta básica todos os meses, tá certo, pessoal? É uma grande novidade, mais uma medida do governo federal para as famílias, para as pessoas aí em situação de vulnerabilidade social, tá certo? Então é isso, um vídeo bem rápido e direto ao ponto para vocês. Em fevereiro, volta sim o auxílio gás. Muitas pessoas estavam achando que não ia ter, vai ter sim, tá certo? E a expectativa é que durante esse ano atinja mais pessoas do Bolsa Família, porque a gente sabe, apenas 6 milhões de pessoas recebem o auxílio gás. O total de pessoas que têm direito de receber são 21 milhões. São todas as pessoas que têm direito de receber. Agora, por que uma família recebe e a outra não? O governo até hoje não explicou o porquê de só algumas famílias receberem, né? Em detrimento de outras não estarem recebendo, mas a expectativa é que aumente sim o número de beneficiários. Não acredito que vai chegar no total de beneficiários, é 21 milhões, mas vai sim aumentar o número de pessoas que recebem o auxílio gás. Inclusive, se no próximo mês aí você não receber e começar a receber, deixe o seu comentário aqui no vídeo, que é importante para compartilhar com mais pessoas, tá certo? Então é isso, atente-se a essa situação, verifique no caso da sua cidade como que está funcionando, se é só chegar lá e solicitar essa cesta básica, ou se tem algum procedimento, uma fila de espera, pergunte lá. Mas é uma nova medida do governo, quem está em situação de vulnerabilidade, inscrito no Cadastro Único do Bolsa Família, vai ter direito a uma cesta básica mensalmente, tá certo? Fortaleça o nosso trabalho, inscreva-se no canal, muito obrigado pela sua compreensão, pelo seu apoio, e até o nosso próximo vídeo.